Sr. Presidente Marcos da Rosa, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, comunidade aqui presente, está com o nosso parceiro guerreiro, Bar de Fute de Salt-Nacht, Nelim. Boa tarde. Sr. Presidente, começo na tarde de hoje, se puder colocar as fotos ali. Estive na tarde de ontem dando o meu segmento à maratona em visita aos municípios membros da ANVI, solicitando a ajuda desses municípios que usufruem da estrutura do Santo Antônio, para que juntos possamos buscar recursos aos hospitais. Visitei o município de Ascurra, falei com o prefeito Laírto Poçomai, se comprometeu em ajudar no que for possível para trazer recursos para o Santo Antônio. Em Dr. Pedrinho, fui recebido pela prefeita Simone, pela secretária de Saúde, Tiziane, conversamos sobre a necessidade do hospital e se comprometeu a somar força junto à ANVI e cobrar do ministro da Saúde novos espaços para o hospital. Em Rio dos Cedos, fui recebido pela chefe de gabinete do prefeito, também se pontificou a ajudar. Se puder colocar aqui, além de eu visitar cobrando dos municípios da ANVI, essa campanha em ajuda do hospital, com doações, também estou correndo nos municípios, em Blumenau, pedindo apoio para que realmente todos possam ajudar com contribuição na conta de energia em prol do hospital. Dando sequência na tarde de hoje, senhor presidente, quero aqui mostrar um vídeo, se puder, TVL, o vídeo, por gentileza, e acompanhe com atenção os vereadores, por gentileza. O vídeo da TVL é do Ribeirão. Eu tinha falado que eu ia mostrar aqui no vídeo onde a máquina está fazendo o trabalho de limpeza das valas, aqui na Etopada Central, atrás do aeroporto, e que eu comentei antes que era um trabalho palativo, e não volto atrás porque é, embora é um trabalho muito bem feito, está bem aberto as valas, né? Isso aqui, na enxurrada, tem um avanço de água enorme. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui, aqui é o ribeirão que vem da Franz Wolles, é um córrego, um ribeirão aqui, que é o problema. Ele desce nesse sentido, tá? Aqui vem outro desaguamento, essa água não vai para lá, ela vem para cá, elas se unem aqui, e aqui elas seguem o sentido normal que teria que sair, como eu falei, lá no ribeirão, ali atrás da Franz Wolles. Então, vocês vejam bem, olhem comigo, analisem comigo. Toda a água, toda a água que desce em dias de chuvas, e lá de cima, mais essa aqui, se unem, e como é que elas vão passar nesse tubinho de esgoto aí que deve dar aí, não chega a 90? Então, ela represa aqui, não passa aqui por cima, porque para lá o desnível é menor, ela volta nessa parte que vem, que passa aqui pela Vila União, que é lá na Vila União. Ali na Vila União, lá é o mercadinho, a creche, ela fica ali, lá no fundo daquela azul, lá é a creche. É onde a água desce por lá e atinge a creche. O certo disso aqui era abrir por cima dessa vala, quando aqui represasse, que fizesse a vala aqui por cima, lá naqueles galpões, ela faz um L, que vai sair ali na Franz Wolles, onde tem uma passagem que sai bem atrás do ponto de ônibus. E estaria resolvido o problema das enxurradas. Isso aqui, me perdoem, eu agradeço ao vereador Ito, que ele que tomou a iniciativa e solicitou as máquinas aí com os fiscais, parabéns a vocês, mas o gargalo está aqui, ó. É esse o gargalo. Como é que toda essa água que vem vai passar por esse tubinho aqui? Me expliquem isso. Ela vai represar qualquer coisa a tranca ali e vai estourar por lá. Não tem outro jeito. Então, esse trabalho que está fazendo aqui é bom, é preciso, mas o complemento tinha que se dar um jeito de abrir uma vala por cima dessa tubulação, porque quando ela represar aqui, ela cai por cima da tubulação, vai lá, trajeto normal, sem problema nenhum, não vai resolver o problema aqui da Vila União. É simples e fácil, é só querer fazer. Obrigado. Ok, TVL. Presidente da Associação de Moradores, senhor Auxílio, esmerga, atrás do Quero Quero, mais de 20 anos desse problema. Nos deu a solução, já falei com o líder do governo, presidente, e iremos em loco visitar e tentar assinar esses problemas que vêm ocasionando para que o CI, Paulo Freire e toda a comunidade não sofram mais com as enxurradas. Eu tenho certeza que vai resolver o problema. Não faço que nem algumas pessoas, faço vídeo e boto na internet para ganhar curtida, para ganhar impacto e não trazem a solução. Só critico. Eu realmente busco tentar solucionar para que a comunidade não sofra mais com essas enxurradas. Dando sequência na tarde de hoje, senhor presidente, estive visitando o ginásio do Galegão na manhã de hoje. Se puder até ver ele colocar o vídeo do ginásio, por gentileza. A medida oficial para as competições oficiais, tanto do underbol como do futsal, é 40 por 20. Então, acho que desde o ano passado já o Blumenau Futsal está correndo atrás para apresentar algumas soluções, para poder usar hoje o palco do Galegão para as competições oficiais, que é a Liga Nacional, que hoje é a nossa realidade para estar jogando a Liga Nacional. E no ano de 2017 nós jogamos tanto o estadual como a Copa Santa Catarina aqui, e trouxemos o povo blumenauense, a família blumenauense, para o Galegão, que hoje é o coração de Blumenau, onde se realiza o Oktoberfest. Então, os acessos ficam muito mais fáceis aqui para esse ginásio. E também foi uma surpresa muito grande esse ano nós podermos jogar no SESI, que tivemos um outro público de um outro lado da cidade também, prestigiando a equipe do futsal também, que já prestigiava a equipe do underbol também nessas competições oficiais. Mas como a gente está tentando apresentar a solução para o ginásio do Galegão, como ano passado foi muito bom, isso foi muito especial para nós na temporada de 2017. O nosso objetivo é que a gente venha fazer os encaminhamentos ao executivo, ao prefeito Mário Debran, Ricardo Stodic, Fundação do Esporte, é que façam uma parceria com a empresa privada que possa realmente ampliar essa quadra, que ela possa atender os jogos da Liga Nacional do Futsal e do handebol também. Enfim, todas as modalidades, eu acho que não é só o handebol e o futsal, o vôlei que hoje já joga, o basquete também que já joga aqui. Eu acho que temos que fazer esses encaminhamentos. O placar, fomos felizes que o placar, acaminhamos uma reivindicação e hoje o ginásio tem um placar. E com certeza iremos fazer os encaminhamentos também nesse sentido, que possa trazer essas reformas, que realmente o futsal volte à casa dele, que é aqui o Galegão, e também o handebol. Essa reivindicação, senhor presidente, é solicitando junto que empresários, o Stodic já até marcou comigo uma reunião, vou levar basquete, vôlei, handebol e futsal, para que a gente possa arrumar um padrinho que amplie a quadra de futebol, para que possa receber jogos da Liga Nacional do Futebol e do Handebol. Já marcamos a reunião para a semana que vem. Se algum vereador quiser participar aí junto também, é bem-vindo, para fortalecer. Dando sequência, senhor presidente, se puder colocar as fotos ali. Quero agradecer aqui prontamente a Mari, que estava aqui presente, da Secretaria de Educação e o Paulo. O presidente, dois minutinhos para concluir, por gentileza. Mais um minuto e trinta. Obrigado pela gentileza. Agradecer a Mari sobre o Colégio Conselho Marfa. Não faço politicagem, não sou candidato a nada, simplesmente em 15 dias que fiz a visita, a secretária e a Mari prontamente atenderam esse vereador. Foi resolvido o problema. Não quero ser padrinho de obra alguma. Padrinho é a comunidade e o diretor que reivindicou. Agora, politicagem não faço e jamais vou fazer. Eu vou lá e resolvo a situação. Cinco anos se ficou na pendência porque foi mal cobrado, que foi os pedidos só na agressão, só cobrando a coisa, não acontece. E, realmente, em 15 dias a coisa foi solucionada. Não importa quem fez, importa que a comunidade seja atendida. Dando sequência, na tarde de hoje, senhor presidente, gostaria de deixar uma mensagem no Dia das Mães, mas antes, dizer o seguinte, que na terça-feira esse vereador cobrou, mostrou a matéria que vai marcar a reunião com o prefeito, reivindicando ao padre João subvenções de recursos, e hoje na pauta aparecem mais vereadores solicitando também. Isso é importante, todo mundo fortalecendo as reivindicações para que coisa aconteça. Se puder colocar o vídeo do TVL no Dia das Mães, que as mães tenham um ótimo domingo e que Deus continue a iluminá-las. TVL, por gentileza. Eu ainda quase nem existia, mas já sabia o que era ser amado. Me sentia protegido, tocado, abraçado. E a cada dia, todos esses sentimentos pareciam aumentar ainda mais. Com o tempo eu fui crescendo, crescendo, até chegar o dia de conhecer quem cuidava de mim com tanto carinho. Mamãe, a primeira palavra que eu aprendi a falar, e sem dúvida, a mais bonita de todas. Nunca vou esquecer aquele seu sorriso quando eu cheguei ao mundo. Você era tão jovem e tão bela, que logo me encantei. Ali eu já sabia, eu tenho a melhor mãe do mundo. Hoje, eu quero sentir de novo aquela proteção, aquele colo e aquele carinho que só você é capaz de demonstrar. Eu sei, em todos esses anos, fui responsável por mudar sua rotina, seu humor, criei algumas preocupações, e talvez até algumas rugas. Mas nada que tenha tirado a sua beleza. Aliás, ela parece ser infinita. Cheguei assim, meio de repente, do nada, sem pedir licença. E por isso, peço que me desculpe. Mas você era guerreira. Lutou para me dar sempre o melhor. Arregaçou as mangas para não deixar faltar nada. Era incansável, corajosa, forte, e acima de tudo, mãe. que a gente se esqueceu de fazer. E aí, que a gente se esqueceu de fazer. E aí, que a gente se esqueceu de fazer.